Música Então fala aí rapaziada Como vocês podem ver aí tem algumas armas de GP que estão permanentes aí, vocês tanto pediram E muitas pessoas não tem GP pra comprar todas, igual veio dois fuzis, veio dois snipers Então eu vou dar dicas pra vocês aí que eu vejo muitas pessoas me perguntaram justamente Ah, qual que é melhor? Qual que você acha melhor? Então, entre em Bell e A2 MS Randon, eu prefiro a Randon, por quê? Porque o recuo dela é melhor e eu acho que ela é melhor em geral, cara Ela tem mais cadência, ela tem mais dano, ela só não tem mais precisão, mas é uma arma muito boa a Randon, cara Deixa eu ver se tem ela aqui Então eu recomendo vocês comprar a Randon, tá velho? De engenheiro, né? Eu acho que não tem ela aqui não, mas... Enfim, tem várias gameplays dela e tem gameplays de em Bell aqui no canal também, se vocês quiserem assistir Vamos lá, agora de sniper, tem duas snipers aqui, a Orsis e a M40 Agora, aqui já fica mais difícil a decisão, né? Eu conselherei você comprar as duas, mas se você tiver GP pra comprar só uma Aí eu já vou dar uma opinião pra vocês, porque vai ter gente que vai preferir uma e vai ter gente que vai preferir a outra A Randon acho que já é uma coisa unânime, sabe? A maioria do pessoal vai falar ela ali, pelo menos aí, na minha opinião eu não tenho muita dúvida não Mas das snipers, a Orsis é uma sniper que tem um kickscope mais rápido Porém ela não tem silenciador e tem só cinco balas Então a cadência é um pouco menor, mas isso não influencia muito não E a M40 é uma sniper que tem silenciador, tem muito mais bala Só não tem um kickscope tão rápido, cara Mas o kickscope tem uma mira rápida também, não é rápido igual a da Orsis O que acontece, velho? As duas são boas porque as duas não são muito de tancar E a M40 silenciada também não é muito de tancar Então o que eu recomendo pra você Se você for um sniper que joga mais pescando Você pesca um, você sabe se posicionar melhor ali Eu recomendo a M40 Se você for um sniper que você joga mais rushando Você joga mais lugares fechados, tipo D17 Mapas mais estreitos Se é um sniper que gosta mais de trocação a curto alcance Eu recomendo a Orsis Mas se você for um sniper normal, cara Que joga tudo quanto é jeito Na minha opinião, eu compraria a M40 permanente Eu preferia a M40, beleza, pessoal? Sobre a PP2000 aí A PP2000, uma arma de engenheiro pra mim é a melhor arma de engenheiro de GP Antes era a Veresk, mas depois que lançou a PP2000 Eu prefiro a PP2000 por ela ter mais dano E ter também mais bala, cara Então eu prefiro a PP2000 aí de engenheiro Mas de engenheiro, a classe de engenheiro É muito descomparado a arma de warbox de engenheiro pra arma de GP, velho Warbox de cache De fuzil até que dá pra você bater ali de frente e tal De sniper também, talvez Mas de engenheiro, cara Não tem nem comparação De médico também ali É a Ciderwinder Também não tem nem comparação com uma Mag-7 Com uma DP12 Mas é uma sniper boa Uma 12 boa E tem um ótimo alcance Também vale a pena tá comprando aí, velho Ela é bem precisa Você dá uma bala ali Mata de longe Vamos jogar com ela aqui hoje, então Pra vocês verem Mas também não tem nem comparação com uma Six Com uma Saiga aí Mas ela tem um alcance legal Mata de longe também, velho Vou comprar um dia só Porque Essa conta aqui é dos cash Vamos jogar uma com ela aí Fala aí, pessoal Putz Depois eu vejo isso aí, mano Depois eu ajudo vocês aí Só pedi Igual eu falei Eu tô chamando o pessoal aqui pra esse clã ainda Muitos me adicionaram, mas Não deu pra Muitos não tão on No momento que eu adicionei Mandaram o convite e não tão on mais Vamos jogar aqui um free for all mesmo Será que vale médico? Vale médico, então vamos jogar Mandar um salve pra rapaziada Salve Às vezes também se eu não Não responder todo mundo, pessoal Porque vocês podem ver que é muita gente Que manda mensagem ao mesmo tempo, né Talvez eu tô fazendo outra coisa ali Mas vamos testar a Siderwinder aí Putz, me expulsaram, cara Sacanagem E agora? Pra eu achar uma salinha pra testar ela aqui Vou procurar a sala aí, rapaziada Daqui a pouco eu volto pro vídeo não ficar muito longo Fala, pessoal Voltando aí Então a Siderwinder foi uma arma que eu joguei muito tempo com ela Até em próprios CFs Depois que eu parei de jogar Que é o Tec Com que é o Tec Antes de eu pegar a Mossberg Então eu tenho uma certa experiência Uma certa coisa pra eu passar pra vocês aí Vocês viram que ela mata de longe Com dois tiros, mano Bora, mano Nossa, agora Toda vez que eu não entro na parte no comecinho Tá dando essas travadinhas Mas já já para Mas o que acontece A modificação que eu recomendo aqui É a Moj0 Esse cabo aqui pra aumentar a precisão Que não vai tancar muito E supressor É... Ela de GP Na minha opinião Ela é a segunda melhor de GP, pessoal Porque Depois que lançou aquela Fabarm Não estou lembrando o nome da Fabarm agora Mas a Fabarm é alugável também De aluguel GP Ainda acho a Fabarm melhor que ela A Fabarm Tem uma cadência boa O dano bom Então Se você Se quando vier a Fabarm Permanente Eu recomendo ela Beleza Acabou que eu achei Tive que achar um jogo rápido mesmo Achei mais uma outra sala aí Que podia médico ali Que estava pra começar Então bora jogar essa aqui mesmo E eu vou Muita pessoal Parece que tem muito pessoal novo no jogo Mano Olha só como é que ela tem um alcance legal Caralho, meu irmão Mais dois é combo Ela tem um alcance legal Ela pega de longe, mano Muita gente que Parece que está acompanhando O canal agora está aparecendo Que é novo no jogo E tal Pedindo dicas de equipamentos Dicas de Qual luva Qual combinação é melhor usar E tal Qual que vale na ré Qual que não vale Então se você Quiser um vídeo assim Pessoal Deixa o like aí Para eu saber Beleza Para eu saber se vale a pena Porque eu vou ver Igual vídeo de estratégias Muitas pessoas pedem, né Mas é um vídeo Que dá muito trabalho de fazer E quem faz é o Switch Ele faz o vídeo Tipo O vídeo Pega muito menos vivo Que os outros vídeos aqui do canal Ele fica desanimado de fazer Caralho Pesou em cima ali Camperando Quase que eu consegui Matar ele mais rápido Mas essa Aidewind Mas Mano Dois que vale a pena Cara Ela é bacana Ela mirando Pega Pega com dois tiros De longe Só que quem pega Enxerga Ali eu errei Pegou de raspão Se eu tivesse dado Mais um tiro Se eu não tivesse morrido Eu matava esse cara Nessa distância E a Randon Cara É um fuzil muito bom Aí E as snipes Que eu acho Que são mais equilibrados Uma com a outra Ali Tem muita diferença Não Se eu tivesse pego em cheio Eu matava com uma bala Esse sniper também Mas espero que vocês Tenham gostado Dos vídeos Se estejam gostando Do que eu voltei A gravar Estou empenhado Para estar trazendo Vídeos novos Para vocês Eu fiquei Deu uma desanimada Porque meu vídeo Estava sendo muito bugado Os vídeos Tudo aí Mas eu consegui Resolver Então Está GG O problema Não era na HD Nem nada não Era no gravador mesmo Eu tive que abaixar Um pouco a qualidade Do Da repetição instantânea Do gravador Que melhorou Parou de dar Essa travada Agora a travadinha Que ideia do jogo Mesmo De vez em quando Mas antes Como vocês viram Alguns vídeos O vídeo mesmo Está bugadão Não sei se eu já falei No vídeo Mas essa Sidenwind Tem um Clonarmoment No canal Muito foda Que eu usei Praticamente só ela Um cara de camp Lá em cima Está foda Isso daí Foi da hora É Não é uma Mag 7 Da vida Mas É da hora Pega de longe Também O problema Dela é mais A cadência Mas se você Colocar esse De Esse cabo Que aumenta A cadência Você vai perder Muito Ela vai começar A tancar Bastante Vai perder Muito alcance Da arma Bora Não sei até Que moção Não Pessoal Pessoal A promoção De GP Não 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 Deu 3 Deu 3 Pc Agora Olha como É que meu jogo Fica bugadão Quando é 3 Pc Por isso que eu não faço Muita live Meu jogo dá um 3 Pc Aí ele vai e volta Não cai não Mas nesse tempinho Que deu 3 Pc Minha live vai e cai Aí desanima Cara Internet Não sei o que que é Já trocou Coteador Já fez as paradas Todas Agora eu dei o tiro Nossa Tem muito tempo Mesmo que eu não jogo Com ela Muito tempo Tá Tá com a ganadinha Essa fumaça Aqui Meu irmão Esse cara Alugou o container Não é possível Maluco Nilba Do caralho Eu tava Full hit Mano Tava Eu tava É mano O time dos inimigos Aqui tá muito Camper Pera na cara Do caralho Meu irmão Caralho Tem mais um Cadê Ai velho O que eu tô levando Vou saudar De jogar A cara De gravar Os vídeos Fiquei um mês Sem placa De vídeo Parecia que eu fiquei Foi um ano Cara Tava acostumado Já né Jogar assim Ai No Agora em causa Recarregamento Dela também É de tambor Então não é tão Rápido assim Mas também não é muito lento Não Mas você tem que pegar Um coverzinho Ela abre a mira E atira rápido Também Se você quiser abrir E atirar ao mesmo tempo Dá pra fazer rápido Também Igual a Mank7 Não é tão rápido Mas Dá pra fazer Não é lento Igual o da Kiotek Eu acho ela melhor Que a Kiotek Pessoal Minha opinião aí Acho ela bem superior Que a Kiotek Aí você vai me perguntar Você acha ela melhor A Kiotek Porque você não usar A Kiotek Então quando eu descobri Isso eu comecei a usar Depois que eu descobri Isso que eu comecei a usar Nossa Tem muito tempo Que eu não jogo TNz Assim de meta Ó Ó como é que ela mata De longe Eu ia matar geral Se o cara não tivesse Matado Não errei Nossa Agora eu pinei feio Pega em cheio Tiro Se não pega em cheio É difícil Baixa não Sniperzão Passa as visões Que eu mato Nossa O cara deitou Na hora Tem bom que Na trocação No CF É bom deitar As vezes Eu não tenho maria De deitar Raramente Eu odeio Pedro KM FDK Caralho Tamo com 50 Kill já Os caras Meio tanto é Craio na parada Uma dica Que eu dou Para vocês Quando você for X1 Com o médico Vamos se botar Vindo o médico Também em você As vezes Se você esperar Mais um pouco Para atirar Você mata o cara Porque Você vai Tancar o tiro dele Porque ele tirou Noceantes Por causa da distância E a sua Vai matar ele Então Por isso que As vezes Quando um médico Desliza para cima De mim Eu também Desliza para cima Dele Eu espero Ele atirar Primeiro Ou ativo Depois É por isso Que é bom Você familiarizar Com a arma Porque você vai Saber Qualquer distância Que você precisa Para matar o cara Lógico Se tiver Uma arma Com a cadência Alta Então Soca a bala Para lá Não tem Nada Não Vai dar Para pegar 60 Quil Nesse Tendendo Brincando O negócio Dela é Miranda Miranda Ela é do caralho Caiu Granada No pé Tremeu Tudo Nossa Será que Zicou Falei Que ia dar Para pegar 60 Quil Fácil Não vai Dar Para pegar Mas Acho Que eu Ziquei A parada Ai Velho Vamos lá Mais dois Kills Não é possível Vou fazer um Granadeiro Aqui Vai Meu filho Granadeiro Na rapaziada Aí Eu matei Uma granada Ai Agora 60 Quil Fechou 60 Quil Fechou Tá GG Nossa Eu ia matar O cara Lá O outro Mas Uma Vale Eu Matava Mas GG Pessoal Não Esquece De deixar Seu Like Sei Que Vocês Curtiram O Vídeo Eu Gostei De Fazer Esse Vídeo Então Essa Foi A Venom Se Cês Quiser Alguma Dica Aí Cês Pode Comentar Que Eu Sempre Leio Salvei Pro Only Cry A Precisão Zinha Ficou Da Hora Também Show Tchau Tchau Tchau